Hoje, neste dia 31 de 1 de 2020 Cacá já escora, tenta chegar, recupera por tanto aí Cacá vai embora, busca espaço Trabalha aqui um dois, recebe João Pedro Já vai buscando espaço pela direita Faz o cruzamento, subiu ali Mata no peito João André Supiti já fez tanta girar Trabalhando com ela aqui, já olhou Tocou pro lado, olha só, bateu João Pedro A bola foi na trave De perna esquerda Trabalhou ali dentro do ciclo da área Vai lhe agradecer Esse time tá se entrosando, tá se tornando um time muito forte Nessa competição, meu amigo Uma bola bem trabalhada mentalmente ali Com o pé, organizando ali João Pedro bateu, ela foi na trave E escanteio pro time do Mininho de Ouro E a bola bateu e alguém ali Desviou essa bola, a bola tem a direção certa pro gol Esse João Pedro Tá jogando muita bola lateral direito do time do Mininho de Ouro Claro, todos os jogadores São se destacando um por um individualmente E vai se tornando um time muito forte nessa competição Dá pra cobrança, portanto, a equipe do time do Mininho de Ouro Cacaba na cobrança Dá todo mundo na área Expectativa, quem sabe pode subir o segundo gol Vamos lá pra frente ali Cabeça e o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL João Anderson, pintinho do Mininho da Fera O camisa 9 do time do Mininho de Ouro Vai pro abraço Subiu o areia de cabeça, colocou no canto Faz o segundo gol aqui no estádio O décimo terceiro aqui em Pernambuco Fazendo a festa pro time do Mininho de Ouro E que time é esse, meu amigo? Vai surpreendendo Vai fazendo a campanha Espetacular até agora na competição Recupera João Pedro Vai embora, já olhou o Iago Trabalha pra Cacá pelo meio Já busca, trabalha um dois João A bola tá quicando muito ali O campo não ajuda muito Mas vamos que vamos Nessa viagem no futebol Belíssimo das duas equipes Mas o time do Mininho de Ouro Vai fazendo uma partida Espetacular até agora Tá ali, Cacá Já recebeu lá pro lado esquerdo ali Recebeu ali, portanto Garoto Gutenberg Pra Cacá Faz a finta Recupera aqui atrás Vai embora aqui, portanto João Carlos Já olhou Recebe aí, portanto O João Anderson O oficial cobrador de penalidades máximas Pra equipe do time Do Mininho de Ouro João Anderson recebe de volta pelo meio Aí João Carlos Já olhou Lá o Bantebeck tá pedindo na esquerda Recupera aqui atrás Vai trabalhando com camisa Quarto garoto O Everton Cacá recebe O Everton Vai dominando o jogo Fazendo um trabalho excelente Até agora A equipe do time do Mininho de Ouro Pelo meu campo Trabalha ali Recebe É o time da bola Tenta recuperar Fica aí Zagueirão Alisson Olha o time do Caetés Saiu ali Carlos Alberto Segura a fibra Não tem debote Gudeirão Carlos Alberto Até agora Não foi muito acionado Mas na hora que precisa Está lá Aí portanto Gira pro lado do Iago Entrou pro Cacá Pelo meio E é falta Portanto Pra equipe do time Tá retornando ali alguém E é falta aqui É bola pra equipe do time No time do Caetés Filho de Ouro 2 a 0 Vai ganhando o jogo Com muita responsabilidade Fazendo um jogaço De bola até agora Aqui O time do Caetés Calma pra frente Amortece portanto Aí o garoto Da equipe do primeiro O João Desceu número 21 Tem dois João Tem o João 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 Pit Vai lá o Iago Pra tentar na velocidade Lá vai saindo aqui É tiro de canto Pra recomeçar Nós chegamos a 27 minutos E 5 segundos Aqui direto no estádio Décimo terceiro Aqui de Pernambuco Um jogão de bola Você vai curtindo Sub-20 Vai com esse placar Aqui nesse primeiro tempo Vai carimbando O passaporte A fase de semifinais O time do Caetés Está vivo no jogo Tem que ficar ligado também Portanto vai embora Busca espaço Cacá aperta um pouquinho Tenta tomar essa bola Vai embora O camisa 10 Na habilidade Chega ali travando O João Isso ali Uma boa Aí o Everton O Gutenberg Vai buscando espaço Lá pela esquerda Busca alguém Trabalha um dois Vai trabalhando ali Com muita habilidade Do time do sub-20 Do time do menino de ouro Já busca espaço Recupa aqui atrás Vai recomeçar com ele Everton O Gutenberg Lá pela esquerda Vai buscando espaço Aqui pro time do menino de ouro Vai trabalhando um dois Vai fazendo um jogaço De bola De muita técnica O time vai aprimorando Esse estoque de bola E vai acomodando Incomodando os adversários Então girar Mas sobrou aqui pro garoto Everton Aí Carlos Alberto Retorna lá pro zagueirão Número 4 Garoto Everton Busca espaço Trabalha ali Faz a finta Se atrapalhou um pouquinho Tomou ali Um pontapé O professor mandou seguir viagem Botaram no chão aí Portanto o menino de ouro Um dois a zero Vai ganhando A partir do menino de ouro Com muita autoridade em campo Trabalha aqui portanto Tocou o zagueiro O Alisson João Pedro Recebe Um dois E vai sem dúvida nenhuma Colocando a equipe do time Do Caetés Pra correr Vira pro lado esquerdo ali Vai trabalhando Gutenberg recebe Pela esquerda Lateral esquerdo Do Gutenberg Já estica pelo meio Joana São Piti Vai dar proteção Ele que Foi autor do gol De cabeça Colocou bem no cantinho Vai pro abraço Dois a zero Vai ganhando A equipe do menino de ouro Com muita autoridade Lembrando a todos Que você vai Fazendo parte dessa festa Obrigado a você A ser a gente do canal Obrigado ao nosso amigo Beto do Rio Grande do Norte A todos do Rio Grande do Norte Um grande abraço Todos de queixadeira Com o nosso amigo Dedé Um abraço Abraço pro Cristian Abraço pro Elson Abraço pro Jonatas Pro João Anderson Na batida Mergulha o gole Não tem né Bote ali Chegou ali João Anderson Piti Busca espaço dentro da área Vai tentar girar Tá chegando o Gutenberg Recebeu o Gutenberg Bota ela no chão Pra cruzar Bola pressou ali No garoto do time do Caetés De cabeça jogando Pelo lado direito Do seu campo Busca espaço Tenta fazer a marcação Everton ali Bola pra frente Tenta chegar o zagueiro Everton Já olhou Toca pra trás O Alisson Vai trabalhar pelo time do Menino de Ouro Um jogão de bola aqui Tá encerrado o primeiro tempo de partida Fazendo uma partida espetacular Até agora o time do Menino de Ouro O time do Caetés Vai ter que conversar Bater aquele papinho Pra voltar pro jogo Pra reagir Porque por enquanto O time do Menino de Ouro Vai fazendo uma partida De encher Os olhos e quem quer que seja Que jogo é esse do time do Menino de Ouro? 2x0 E com muita autoridade Dominou a partida até agora E vai fazendo Uma partida espetacular Balminho de Ouro Valeu galera Um abraço a todos E a gente volta já já Pro segundo tempo Obrigado a você Obrigado a todos E não esqueçam De respeitar A todos E a tudo E aqueles que Sabem que você é existente Nesse globo terrestre Não deixe sua mente Que ela seja Fluenciada Por questões Adversárias Mas seja humano Em todos os sentidos Dela Não faça aquilo Que não te traz Nada positivo Olha pro céu Imagine as coisas boas Que o Criador te deu Isso Você tem que agradecer Todos os dias Valeu galera Um abraço Tchau tchau Tchau